Eu amo quando falo no meu cabelo, porque é uma coisa que eu amo, uma característica minha que eu acho muito boa. O fato de ter muito cabelo, muito volume, é uma coisa que me deixa bastante feliz. Como já vimos no episódio 3, cabelos secos, temos a solução. A rotina de secador, chapinha, poluição, sol, pode causar o ressecamento dos fios. Tudo depende da frequência e exposição dos cabelos a esses fatores. E isto pode gerar diferentes tipos de danos. Alguns ficam secos, com excesso de frizz, já outros muito secos, com toque áspero e pontas duplas. E assim, pedem tratamentos diferentes. O sistema de tratamento para cabelos secos de Natura Lumina entende dos diferentes tipos de danos e tem produtos para cada caso. A máscara reparadora para cabelos secos e a ampola de reparação instantânea para os muito secos. E para falar quando usar cada um dos tratamentos, trago de volta a consultora de beleza, Lely. Bom, Gabi, o primeiro passo para a escolha correta entre máscara e ampola é saber identificar o estado de ressecamento dos fios. Se você faz uso moderado de secador ou seu cabelo sofre com poluição, é possível que ele fique seco. Neste caso, a escolha ideal é utilizar a máscara reparadora de uma a três vezes por semana, logo após limpar e condicionar os fios. Ela, junto com óleo de finalização ou creme para pentear, será suficiente para tratar os cabelos. Agora, se você faz uso intenso de secador, chapinha e se expõe ao sol com frequência, seu cabelo pode ficar muito seco, com aspecto áspero e com muito frizz. Aí a escolha certa é a ampola de reparação. Ela vai nutrir profundamente e pode ser usada em substituição à máscara de uma a três vezes por semana após limpar e condicionar os fios. Aqui também é recomendado finalizar com óleo reparador ou creme para pentear para um tratamento mais profundo. Super claro, Lele! Muito obrigada! E vale conferir a série completa Luz Luminação para conhecer todos os sistemas de Natura Lúmina. Tem sempre o tratamento ideal para o seu cabelo. Até mais!